Olá, meu nome é Carolina Vapadilha, eu tenho 18 anos e eu sou de São Paulo. Durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa. Eu queria entender mais sobre como as doenças afetavam as células. E eu comecei a pesquisar sobre a mitocôndria, porque era uma organela que eu não tinha visto muito em sala de aula, então me interessava bastante. Fui pesquisando sobre alterações nessa organela, eu percebi que elas são fortemente associadas com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Dentre elas, a doença de Parkinson. E tem várias alterações na mitocôndria associadas com o desenvolvimento de Parkinson. Uma delas é na maneira que essa organela vai dispersa dentro do neurônio. Porque para o neurônio funcionar corretamente, ele precisa de muitas mitocôndrias e que elas sejam presentes na célula inteira. Quando isso não acontece, pode ser prejudicial para o funcionamento da célula e contribuir para o processo neurodegenerativo. Esse transporte das mitocôndrias é mediato por proteínas. As principais delas são as cinesinas, representadas em verde, relacionadas com o transporte de anterógrido. A cintafilina, em vermelho, relacionada com o ancoramento da mitocôndria no microtúbulo. E a dineine de nactina, representadas em azul, que fazem esse transporte retrógrido. E a expressão das proteínas é afetada no decorrer da doença de Parkinson. Sabendo disso, eu comecei a me perguntar como tratamentos efetivos nos sintomas da doença de Parkinson clinicamente iam desempenhar à frente uma alteração intracelular associada com o desenvolvimento da doença. E eu escolhi trabalhar com a atividade física, porque é um dos mais estabelecidos tratamentos para a doença de Parkinson, que não exige o uso de drogas. E para ter o projeto, eu faço uma parceria com o laboratório no Instituto de Biossciências, a gente trabalha com o modelo animal, de ratos, com diferentes protocolos de atividade física e com a exposição da doença. E eu analisei a expressão dessas principais proteínas do transporte mitocondrial. Na primeira fase do projeto, eu analisei uma região do cérebro específica chamada substância negra, que está associada com o controle de movimentos, e quando degenerada, como é o caso de Parkinson, pode ser relacionada com o desenvolvimento de tremores. E apesar de eu ter encontrado uma alteração nessa expressão das proteínas de transporte, trazida pela doença sozinha e pela atividade física sozinha, ambas as variáveis combinadas não levaram a outra alteração, sugerindo que a atividade física não foi capaz de impactar a alteração nesse mecanismo, nessa região. Mas eu resolvi analisar outra região, os blocos cerúlios, para ver se esse resultado fosse diferente, agora nessa fase 2 do projeto. E eu encontrei de novo que a atividade física sozinha levou uma alteração, e a doença também. Só que agora foi possível identificar uma alteração trazida pela atividade física em cima da alteração vista pelo processo neurodegenerativo. Começa a prover um pouco mais de entendimento para como a atividade física impacta esse processo neurodegenerativo no mecanismo celular, que tem pouco que a gente entende sobre isso até agora. Também provém um pouco mais de entendimento sobre o papel da atividade física sozinha sobre a função do neurônio, que também é importante entender.